Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa acaba É o JP que tá mandando, o desafio foi lançado Pra você que tem o dom, a perfeição do rebolado Princesinha, parte 2, então mostra que é capaz Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Faz o movimento, com o popo contrai Vai menina, desce, quica, sobe lento e vai Vai menina, desce, quica, sobe lento e vai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai É o JP que tá mandando, o desafio foi lançado Pra você que tem o dom, a perfeição do rebolado Princesinha, parte 2, então mostra que é capaz Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Faz o movimento, com o popo contrai Faz o movimento, com o popo contrai Vai menina, desce, quica, sobe lento e vai Vai menina, desce, quica, sobe lento e vai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai Não baixa a cabeça, senão a coroa cai